Onça pintada em plena capital de São Paulo? Tem também! Hoje eu estou no Parque Estadual da Serra do Mar, no núcleo Curucutu, onde a última onça foi vista no final do ano passado. Sem dúvida, esse é um dos parques mais lindos e importantes de São Paulo. É um corredor biológico de mata atlântica que abrange 25 municípios, incluindo o litoral e o Vale do Ribeira. Vem ver como é que São Paulo fica bem aqui. O Parque Estadual da Serra do Mar é o maior fragmento contínuo de mata atlântica do planeta. São 332 mil hectares que percorrem 23 municípios paulistas. São Paulo, que história é essa de onça pintada em plena capital de São Paulo? Então, rapaz, olha, a Fundação Floresal está com um programa de monitoramento de grandes mamíferos, né? E a gente está entrando agora no terceiro ano. E a gente conseguiu, através daquelas armadilhas fotográficas, né? Câmara Trebs, que a gente instala. E a gente registrou a onça pintada aqui em plena selva de pedra. Você tem aqui um maior predador de topo de cadeia, né? Isso demonstra que o trabalho de todos os atores envolvidos está dando resultado. Para você ter um animal desse, você tem que ter embaixo dele toda uma cadeia de presa ainda para esse animal. Então, a gente está muito feliz com os resultados, né? E a gente tem 20 armadilhas fotográficas que a gente delimitou em quadrantes, né? De um por um. E a gente vai colocando as armadilhas. Deixa lá 60 dias. Depois pega essas armadilhas, reloca em outro quadrante. Deixa mais 60 dias. E depois, no final do ano, você está retirando essas câmeras e fazendo todo o trabalho, registrando. Então, para você ter uma ideia, a gente pegou aqui, além da onça pintada, onça parda, gato maracajá, jaguatirica, gato mourisco. Aqui é um contínuo florestal, né? Que vai de período de Toledo até Ubatuba, no litoral norte. Sobe lá Santa Virgínia, Cunha. Então, você tem esse fragmento muito preservado de Mata Atlântica. E aí, você tem esse deslocamento desses animais que precisam de grandes territórios para se locomover. Você está na dúvida entre ir para o mato ou para o litoral? Esse daqui é o seu lugar. Eu estou do lado do Marco, que divide a capital e o litoral. Para você ter uma ideia, a Praça da Sé fica a 60 quilômetros daqui. E Itanhaém é logo aqui do lado. São só 15 quilômetros. Essa aqui é a trilha da Bica. É uma trilha bem familiar mesmo. Tem 600 metros essa trilha. 1.200 metros e de volta. Mas é super tranquila. Aqui é realmente para a pessoa contemplar a natureza. Aqui a gente vê muitas aves. Aqui a gente faz até um programa de observação de aves. A gente vem nessa trilha com o pessoal. A paz aqui é total. Isso que é gostoso. Você sai dos centros urbanos com a cabeça milhão. Chega aqui espiritualmente. Assim você tem uma outra visão. Então é bem legal mesmo. E aí você chega na Bica. Toma uma água direto da nascente. É uma das nascentes do Rio Buguassu. Que abastece a Repesa Guarapiranga. Quando você faz o circuito todo. Que é o Mirante Bica Capelinha. Você fazendo esse circuito. Você também passa por essa Bica aqui. Para dar uma refrescada. Mas ela conecta assim no circuito. Que a gente chama Mirante Bica Capelinha. Agora a gente vai para o Mirante. Que você consegue avistar em dias de boa visibilidade. Você consegue ver todas as praias do litoral sul. Consegue ver o maciço da Estação Ecológica da Jureia. Consegue ver Peruíbe. Tem a Emongaguá Praia Grande. Bem bacana. Bem bonito. Vale a pena conhecer. É praticamente um mapa 3D aqui. Agora você consegue ver a sequência de cidades do litoral sul. Incrível. Muito bom. Basicamente você enxerga os 4 municípios. A gente proporcionou, idealizou uma trilha que ele pudesse curtir todo um percurso bem interessante. Para que ele pudesse absorver as informações completas do Núcleo Curucutu. E aí ele começa saindo da sede, vai para o Mirante, chega no Mirante. Depois que curte lá, aí a gente desce para a trilha da Bica. Curte um pouco a Bica. E depois, para finalizar, o pessoal vem para a capela. Em 58, quando o Estado desapropriou a fazenda, que era uma fazenda produtora de carvão, foi criada uma reserva florestal. E veio quatro famílias, engenheiros florestais do IF, veio morar aqui. E essas pessoas tinham sua religião. Então eles saíam daqui da sede e iam ter parelheiros ou marcilaque numa igreja. Então era bem difícil. Tração animal, quatro famílias, muitas pessoas. E aí eles resolveram construir uma capelinha aqui.